E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Vídeozinho rápido para a gente falar dos mais conhecidos controladores de carga para o sistema off-grid. Digo os mais conhecidos porque custo-benefício. São controladores de carga de 60 amperes que tem um preço comparado a outros controladores, tipo esses aqui da EPEVER que são de 40 amperes e tem um preço mais elevado do que esses aqui da POMR de 60 amperes. Porém, nós temos uma antiga linha que tem alguns problemas. E essa nova linha que também apresentou outros problemas. Então, vamos conhecer os principais problemas da linha antiga e do novo POMR e vamos conversar um pouquinho sobre esses problemas, saber qual o mais usual. O que é que dá para utilizar da melhor forma? O antigo, o novo. Ambos já desagradaram e agradaram milhares de pessoas. Mas vamos falar um pouquinho sobre o problema desses controladores aqui, dos POMRs da vida. São MPPTs, real. Cumprem o seu papel. Porém, com esses defeitos que ele tem, tanto de um lado quanto de outro, já deu dor de cabeça em muita gente. Vamos para a vinheta e a gente volta explicando certinho sobre esses controladores. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E quando o vídeo subir, participar do salve com a galera. E gostando aí da galeria de vídeo, aulas gratuitas. Não vendemos cursinho, trazemos conhecimento de forma gratuita. Não agradamos a todo mundo, mas esse é o nosso jeito. A gente pega a informação e traz para vocês. No futuro, vou tentar organizar aí essa informação melhor, mas continuando de forma gratuita para todos vocês. E gostando aí das aulas da galeria, taca o like, taca, 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 taca o like. Vamos ver aí. Pois é, pessoal. Aqui os controladores MPPT real da POMR. Vamos falar um pouquinho dos problemas desses controladores aí, que agradam e desagradam muita gente. Portanto, nada do que eu falar aqui é regra. Recebo reclamações e elogios de ambos os controladores. Tem pessoas que têm seu sistema funcionando com esse modelo aqui e achando perfeito. Tem gente funcionando seu sistema off-grid com esse daqui, com o antigo Poemier, funcionando de forma perfeita. Tem gente que já pegou esse aqui e já descartou. Tem gente que já pegou esse aqui e descartou, mas de forma técnica. Vamos conhecer alguns problemas e bugs aí desses controladores. Vamos falar primeiro aqui deste controlador antigo, antigo Poemier. Quais os defeitos mais comuns e usuais desse controlador? O primeiro era erro de leitura. Ele informava que estava mandando aí uma corrente para o banco de baterias e, na verdade, estava mandando outra. Erro de leitura de corrente. Às vezes, em determinado momento da produção solar, ele dizia que estava mandando 30 amperes para o banco de baterias. Aí a gente pegava o alicate e amperímetro, botava aqui na saída do controlador e estava informando 25, 22, 23. Porém, esse é um defeito que, simples, não afetava muita coisa. E nós aqui do canal fizemos um vídeo completinho, um dos primeiros vídeos aí do canal, mostrando como fazer a correção. A gente abriu e disse, olha, você vai fazer essa correçãozinha aqui e fica show. Tanto é que esse aqui bate praticamente em 98% da leitura do visor com o alicate com essa correção que a gente ensinou. Esse é um dos defeitos mais baixos. Apenas uma informação de leitura que a gente ensinou a corrigir no canal. O outro probleminha era mais chato e mais complicado. Você tem um sistema off-grid com um banco de baterias pequeno ou até razoável. Porém, você em determinado momento estava usando bastante aí seu banco de bateria, dava uma descarga profunda. E estava numa radiação solar bem forte. As placas estavam mandando muita corrente. De repente dava aquele sombreamento. Aí a bateria já estava um pouco esgotada e dava aquele sombreamento. Parava de vir corrente. Quando o sol saía de vez, o que é que ocorria? Vinha uma corrente alta e ele também identificava que a bateria estava bem descarregada e deixava passar mais tensão do que o que estava programado. Você tem ali um limite de tensão de 14.8 volts com a margem aí, às vezes, chegando a 14.9 volts. E o que é que ele fazia? Reconhecia que estava muito baixo e deixava passar uma tensão a mais para compensar essa descarga profunda que a bateria estava passando. Só que dava uma elevada de tensão. Passava, às vezes, dos 15, 15.2, 15.3, 15.4 para o banco de baterias. E qual o problema que isso causa? Excesso de tensão no banco de baterias. Você pode danificar aí as suas baterias. E também você passava, às vezes, até da tensão de equalização, provocando aí a famosa fervura das baterias. É um fenômeno que a gente observou normalmente? Não. Só quando havia uma descarga profunda da bateria, tinha um sombreamento e depois vinha o sol com tudo. E aí ele despejava essa corrente elevando a tensão. Porque quando eleva a tensão, a recarga é mais rápida. Mas é uma falha. Não era para ele deixar fazer isso. Tanto é que nesses aqui, tem uma programação chamada desligamento de painel fotovoltaico. Ou tensão de corte. Quando ele identifica esse fenômeno, a bateria descarregada, e aí o sol manda com toda força. E, às vezes, o controlador não pode segurar. O que é que esse aqui faz? Ele dá um corte. Em alguns segundos, ele para de mandar a tensão dos painéis para a bateria. Quando ele mandou, 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 viu que chegou ali em 15, estava subindo mais a tensão, ele corta. Para dar uma estabilizada, e aí começa tudo de novo. Aí muita gente, ah, é defeito esse. O meu está funcionando de repente ali com tudo, aí corta. Não. É uma proteção do seu banco de bateria. E é questão de milissegundos. Pouco tempo depois, ele já liga e já volta a funcionar. São questões de proteção. E esse aqui, faltou essa proteção. Mas, do contrário, tirando outras besteirinhas que a gente tem aqui, o fan, o cooler, que é mais barulhento. Você for num ambiente fechado, ou num motorhome, isso aqui incomoda. Aquele barulhinho de cooler direto. Do contrário, um bom MPPT. Tirando esses dois probleminhas, manda muita corrente. E outra, uma vantagem. Funciona aí com bancos de 48 volts. Esses aqui, para funcionar com bancos de 48 volts, tem que ser um modelo específico e mais caro. Então, não é todo, é Pever, que pega 48 volts. A maioria é 24 volts. E alguns, que chegam aos 48 volts. Tem o modelinho lá, que pega 48 volts. Esse aqui, naturalmente, aceita banco de 48 volts. Já o novo Poum R, ou Poum 60 Pro, veio com uma grande promessa de corrigir alguns bugs. Porém, trouxe mais uns. Quanto à questão da tensão, de deixar essa tensão elevada, não deixa. Ele não tem esse problema do sombreamento e deixar passar. Muita gente elogia ele e ama esse controlador, justamente por causa disso. Principalmente, quem está trabalhando aí com as Live Pou 4. Que não pode deixar essa tensão subir. Então, muita gente tem funcionando. Ele e ama, por causa que ele realmente controla essa tensão. A diferença de corrente, de leitura. Não veio uma diferençazinha mais pouca. Nem corrigi, porque a diferença é tão pouca que está dentro da margem de erro. Porém, quais os problemas aqui que estragam esse controlador? Esse não. Uma grande quantidade desses controladores. Por quê? Porque tem muitos lotes que vieram com esse problema e tiveram alguns que não tem esse problema. Que a gente usou mais de um ano e não conseguiu relatar. Inúmeras pessoas também. Já bota aí nos comentários. Quando eu faço o vídeo, tem aí uns 70% xingando esse controlador. E tem uns 30% dizendo, o meu está perfeito. Não dá isso. Não dá aquilo. Está ótimo. Não troco. Tem os dois e prefiro o novo. E outras pessoas, vou descartar, não presta, não sei o quê. Então, eu posso chegar para um e dizer, olha, não presta. Ou para outro dizer, presta, não. Por quê? Tem uma porcentagem que presta, tem uma porcentagem que não presta. A gente traz as duas informações. Cada um colhe a informação e toma a sua decisão. Quais os grandes problemas desse daqui? Esse controlador tem um grande problema em trabalhar com alta tensão nas strings. Quando você trabalha, ele não trabalha de forma correta. Ele prefere placas aí em paralelo, trabalhando placas grandes, com tensão de 40 volts. Ao invés de você associar 40 mais 40 em série, é melhor que coloque as duas em paralelo. Ele trabalha melhor com baixa tensão. E tem um problema aí nos estágios. Quando ele chega em determinado estágio, no último estágio aí de carga da bateria, que dá aquela queda de corrente, que estabiliza a tensão, você... Alguns modelos que vêm com esse defeito, não são todos. Muita gente reclama, mas não são todos. A gente já fez alguns testes em alguns e não deu esse problema. Quando chega no estágio ali de estabilização da carga, que requisita uma carga lá no seu sistema off-grid, ele não volta a puxar a corrente dos painéis novamente. Fica ali amarrado. Fica pouquinho. A tensão começa a cair do banco de baterias. E aí tem que desligar o disjuntor, para ele reconhecer como um corte, e religar. Quando religa, vem com tudo. Esse é um grande problema. Porque aí, se não vier, a carga vai puxando e descarrega o banco de baterias. Essa é a grande reclamação deste controlador de carga. Os que vieram com esse problema, acho que a maioria, um grande lota aí, bota uns 70%, vem com esse problema que não segura. Depois de estabilizar e requerer a carga, ele não manda de volta. Só se desligar o disjuntor das placas e ligar novamente. Essa é uma e a grande problemática deste controlador, o M60 Pro. E a segunda, que eu listo, é um que a gente descobriu fazendo alguns testes, quando ele trabalha só. Quando ele trabalha em paralelo no sistema com o controlador, não apresentou esse erro. Mas quando a gente colocou ele sozinho, para segurar uma carga pesada, em alguns momentos, ele não dava conta. Você tinha aí 40, 50 amperes em placas na entrada e botava uma carga que ia consumir aí 30, 40 amperes na saída dele e ele dava o pico e amarrava. Ele amarrava. Quando ele estava em paralelo com outro controlador, ele não sentia essa puxada, esse baque da corrente, ele mandava, acho que não chegava numa corrente tão alta que dava o tilt aqui no sistema dele e depois ele mandava aí a corrente de boa, quando estava em paralelo com outro. E dividia essa carga. Depois ele mandava com tudo. Mas ele sozinho, se desse uma puxada muito grande, ele amarrava. Não dava. Esse é o segundo grande problema desse novo OMR. Porém, tem sistemas aí que o pessoal comenta aqui. O meu está funcionando perfeito. Foi o único que dá segurança à minha Live P4, que não tem elevação de tensão, que nem o antigo. Não corro risco e aí a opinião é de vocês. Quero saber, quem comprou esse P4MR e teve problema, comenta aqui no vídeo para os colegas ficarem sabendo. E quem tem ele e deu certo, também comenta aqui. Pois é, pessoal. Videozinho rápido hoje, só para passar informação para vocês. Hoje, como vocês sabem, completando aí 41 aninhos, não vou nem fazer o salve. Vou tomar um banho para partir o bolo ali. Botei até uma fotinha para vocês. Grande abraço a todos. Quero dizer que estou muito feliz por cada um dos amigos inscritos aqui no canal. A minha maior felicidade é abrir um vídeo e estar lá todo mundo comentando. Tarcísio, me sinto aqui como se fosse irmão de todos vocês. Realmente membros da minha família. Quero agradecer a todos. Não consigo, às vezes, mais responder todos os comentários. É muito. É muito. Principalmente nos vídeos antigos. Foi crescendo de uma forma tal que, às vezes, tem... Eu abro o painel e tem 500 comentários num dia. É impossível. Humanamente é impossível. Mas eu me esforço. Às vezes, eu estou ali na cama com o menino, pego o celular e vou respondendo de um por um. E vou fazer um esforço tremendo para continuar respondendo o máximo possível. Grande abraço a todos vocês. Quero agradecer ao membro do canal que organizou. Depois, no próximo vídeo, eu falo o nome do membro. Que foi lá no sorteio do membro. Organizou a listinha todinha com o nome e o número. Todo mundo que tinha escolhido ainda deixou o número vago. Quer participar do sorteio aí da placa? Vai lá na postagem. Fala. Ele organizou tudo. Escolha seu número. Você que não é membro, seja membro. Um picolé por mês, R$ 7,99. Ajuda o canal e participa dos sorteios do canal. Em breve, depois da placa, do controlador, do chapéu, da camisa. Estou pensando aí no inversorzão. Falta. Depois eu falo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.